Olá, bom dia. Governo zera imposto de importação para etanol e alguns alimentos e reduz alíquotas sobre itens de informática e equipamentos para indústrias. Mais inclusão. Lançado o cadastro que deve facilitar o acesso de pessoas com deficiência a benefícios e políticas públicas. E hoje é o leilão do Parque Nacional do Iguaçu que vai ser concedido à iniciativa privada. Terça-feira, 22 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal reduziu a zero o imposto de importação sobre o etanol e seis alimentos e também aprovou nova redução de alíquota para importação de máquinas e equipamentos e produtos de informática. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações para a gente ao vivo. Olá, Glauco, bom dia. Oi, Luciana. Bom dia para você e bom dia a todos. Isso mesmo, foi zerado o imposto de importação que incide sobre o café moído, margarina, queijo, macarrão, óleo de soja, açúcar e etanol. A medida foi aprovada ontem pelo Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Esses produtos tiveram prioridade para a redução da alíquota porque eles têm um peso maior para a população. O objetivo do governo é amenizar as pressões inflacionárias atuais que vêm principalmente da guerra da Ucrânia e também da pandemia de Covid-19. Além disso, o Comitê aprovou outra redução de 10% do imposto de importação sobre bens de capital e bens de informática e telecomunicações, isso no âmbito do Mercosul. Em março do ano passado, essa alíquota já havia sido reduzida também em 10%. E essas medidas devem ser publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A redução a zero do imposto do etanol e dos alimentos passam a valer imediatamente. Já a redução do imposto sobre máquinas, equipamentos e itens essenciais para a indústria vão começar a valer, isso vai começar a valer aí no dia 1º de abril. O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, afirmou que a redução da carga tributária é uma medida para aumentar a competitividade do país e também com estímulo à geração de emprego e renda. Vamos ouvir o que ele disse. O corte de impostos que estamos fazendo. Fizemos um movimento muito forte com o IPI, estamos agora consolidando um movimento muito forte no sentido da abertura comercial. Reduzir o imposto de importação é muito importante para todo mundo, para a competitividade e para a produtividade. Esses produtos de informática, de telecomunicação e os bens de capital são importantíssimos para toda a indústria. Toda a indústria tem acesso a produtos mais baratos, que são insumos para a produção de tudo que eles produzem. Para incentivar cada vez mais o uso de biocombustíveis no país, o governo lançou medidas de incentivo à produção e ao uso sustentável de biogás e biometano. A previsão é de que sejam construídas novas usinas com investimentos superiores a 7 bilhões de reais. Ao consumir compostos orgânicos, como lixo, resíduos de animais e restos de alimentos, as bactérias geram o biogás, que pode ser purificado e convertido em biometano, um combustível que pode substituir o gás natural, o diesel e a gasolina dos veículos. Dar apoio à produção desse gás no campo e nas estradas é uma das metas do governo federal. E para demonstrar que é possível em veículos pesados, o presidente Jair Bolsonaro usou um trator movido a biometano e seguiu do Palácio da Alvorada, residência oficial, para o Palácio do Planalto, sede do governo federal. Na cerimônia no Planalto, o presidente Bolsonaro assinou o decreto com medidas de incentivo à produção de biogás e biometano. O objetivo é reduzir as emissões de metano e fazer com que o Brasil ganhe novas fontes renováveis de energia e combustível mais barato. Com a ação, o governo federal dá um passo para cumprir o acordo assinado pelo Brasil no ano passado, durante a conferência COP26 em Glasgow, na Escócia. Na época, o Brasil se comprometeu em reduzir as emissões de gases do efeito estufa pela metade até 2030. O governo federal está criando um mercado regulado de carbono e nós agora anunciamos a criação, dentro desse mercado, de um crédito de metano específico para esses projetos. Será uma receita adicional aos projetos de usinas de biogás e biometano. Também serão construídas 25 novas usinas de biocombustível em seis estados. Com isso, a produção deve saltar de 400 mil metros cúbicos por dia para 2 milhões e 300 mil metros cúbicos de biometano por dia em 2027. Isso é suficiente para abastecer mais de 900 mil veículos leves por ano. O Brasil hoje importa 30% do diesel que é consumido aqui no Brasil. O biometano poderá eliminar essa necessidade de importação de diesel. Se o homem do campo, o sitiante, vai fazer algo para gerar energia, não vai pagar pisco, fins, tampouco o nosso ICMS. Ou seja, é uma energia, além de própria, ela não tem esse custo elevado na ponta da linha que temos com impostos. O presidente Jair Bolsonaro visita hoje as obras da ponte Xambioá, que quando concluída vai ligar a cidade que deu nome à ponte, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará. A ponte sobre o rio Araguaia atende a uma antiga demanda da população dos dois estados. Ela vai ter 1.720 metros e, quando concluída, vai atender aproximadamente 500 mil pessoas. Além de impulsionar o desenvolvimento econômico local, o empreendimento vai facilitar o tráfego de veículos e caminhões, melhorar o escoamento da produção de bens e diminuir os custos no transporte de cargas. E a TV Brasil vai transmitir ao vivo, a partir das 11h30 da manhã, essa visita do presidente Jair Bolsonaro. No Dia Internacional da Síndrome de Down, o governo lançou uma série de ações voltadas às pessoas com deficiência. Uma delas é o Cadastro Inclusão, que deve facilitar o acesso de pessoas com deficiência a benefícios e políticas públicas. Facilitar o acesso a serviços públicos para os mais de 17 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência. Esse é um dos objetivos do Cadastro Inclusão, que teve a primeira etapa lançada pelo governo federal nesta segunda-feira. A ideia é reunir informações sobre as pessoas com deficiência em um só registro eletrônico. O Cadastro terá, nessa primeira versão, a virtude de oferecer às pessoas com deficiência o chamado certificado da pessoa com deficiência. Na prática, isso significa que as pessoas com deficiência já não precisarão mais peregrinar por diferentes repartições para reunir documentos e comprovar a sua condição. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social. Nesta primeira etapa, o cadastro vai mostrar informações do benefício de prestação continuada e da aposentadoria de pessoas com deficiência. A ideia é incluir ainda os dados da nova avaliação biopsicossocial. O lançamento da primeira etapa do Cadastro Nacional de Inclusão foi uma das nove ações anunciadas na cerimônia em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março. O governo anunciou ainda a criação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência e do Memorial Virtual da Ranceníase, que vai reunir materiais históricos na página do Ministério sobre a Ranceníase no Brasil. Hoje é um dia de muita festa, de celebração. De muita celebração porque nós estamos vendo muitos avanços para a comunidade. Nós nunca tivemos a pauta da pessoa com deficiência, a pauta das crianças com autismo, a pauta da ranceníase com tanta evidência. O governo federal está regulamentando atos da nova lei de licitações. E como parte do processo, as pessoas podem opinar sobre um item que exige percentual mínimo de mão de obra formada por mulheres vítimas de violência doméstica nas contratações públicas de serviços. A consulta pública vai até hoje e pode ser acessada na plataforma Participa Mais Brasil. O decreto, ele regulamenta toda a dinâmica de funcionamento dessa política. Então, as pessoas vão poder contribuir nisso daí. Ah, eu acho que poderia melhorar isso daqui. Eu acho que tal informação pode ser sigilosa. Eu acho que o órgão, a unidade responsável pela política pública, ela poderia fazer isso. Então, elas podem fazer aí sugestões em todos os aspectos da minuta. Será realizado hoje o leilão para a concessão do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. A iniciativa faz parte do novo modelo de concessões e deve receber investimentos de cerca de 500 milhões de reais. Com esse novo leilão, serão abertas novos três polos e com isso beneficiarão outras cidades da região. Mas, além disso, mais proteção, onde o concessionário vai ter obrigações de melhorar a infraestrutura de proteção, de treinamento, de brigadistas para a região, para o parque especificamente. E os parques de aparados na Serra, da Serra e da Serra Geral, na região sul do país, famosos pelos cânions e paisagens impactantes, já estão recebendo da iniciativa privada investimentos em instalações e serviços dentro do programa de concessões do governo federal. Além do meio ambiente, quem ganha é o turista. Com o novo modelo de concessões criado em 2019, o concessionário fica responsável pela manutenção dos parques, incluindo a revitalização, modernização e serviços de apoio aos turistas, como alimentação, estacionamento e segurança. A iniciativa busca conservação ambiental alinhada à geração de emprego e renda. Além de melhorar as atrações para o turista, além de melhorar o turismo na região, nós temos que melhorar a proteção daquele parque. Esse novo modelo de concessão traz os dois. Mais turista, mais proteção para a região. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 23 parques nacionais estão qualificados no âmbito do PPI, o programa de parcerias de investimentos do Ministério da Economia, para serem concessionados. Desses, quatro já possuem contratos de concessão vigentes. Entre eles, os parques nacionais de aparados da Serra e Serra Geral, na divisa dos municípios de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul e Praia Grande, em Santa Catarina. Com cerca de 30 mil hectares e um dos maiores cânions das Américas, os dois parques estão sob concessão desde agosto do ano passado, com investimentos estimados em 260 milhões de reais. E as melhorias já começaram. Além de oferecer novas oportunidades, que a gente enxerga isso para um futuro próximo, hoje a concessionária colocou aquelas estruturas provisórias para atender imediatamente o visitante, como banheiros, por exemplo. E também tem equipamentos que garantem a segurança do visitante. A concessão também incentivou o empreendedorismo na região. O Pablo criou um negócio de venda de cestas de piquenique na trilha do Cotovelo, uma das mais famosas do Parque Aparados da Serra. Antes a pessoa, quando ela queria, por exemplo, nessa nossa trilha, que é uma trilha mais distante, cada vez que ela queria trazer algum alimento, ela teria que trazer até aqui para conseguir, então, tentar consumir, porque nós não tínhamos essa estrutura de suporte. Os funcionários dos parques de Aparados da Serra e da Serra Geral também receberam treinamento para melhor atender ao visitante. A gente aprendeu o atendimento ao visitante, aprendeu também os primeiros socorros, então foi bem, bem, muito bom o treinamento. Com todas as melhorias, além da natureza, quem ganha é o turista. Foi bom. Uma lanchonete que também tinha lá no final, também foi bom para a gente poder fazer a nossa alimentação. Aqui antigamente não tinha nada, né? Agora com a concessão já tem bastante coisa. Espero cada vez crescer mais. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho